O Trás do Clique é uma série de vídeos que vai mostrar para vocês bastidores do nosso dia a dia aqui no estúdio. Desde o processo criativo até a montagem do set, por que a gente escolheu montar aquele set, por que a gente escolheu o fundo, por que a gente compôs daquela forma e até o resultado final da foto. Ou pós-editada. Acorta isso, tá muito ruim. Zerar a vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje, por trás do Clique, traz um episódio muito bacana, um dos marcos da minha carreira aí. Eu acho que eu fui casal, sério, Thiago, foi o casal mais lindo que eu já fiz na vida. Não, gente, eles parecem, assim, casal de propaganda de manteiga, sabe? Margarina. Por que lindo? O Beto é lindo, a Ariana é linda, o filho deles é lindo, gente, é lindo demais. Eles são lindos e além de lindo, muita gente boa, muito simples, foi super legal. A Ariana e o Beto se conheceram reality show e se apaixonaram perdidamente. Não foi só química, eles realmente se completam e se amam de verdade. Tudo que vai ficar depois daqui vai valer muito mais do que dinheiro. Tipo, se eu for embora hoje, eu vou esperar tu sair daqui pra falar contigo. A Ariana é modelo e nutricionista e agora é empresária também. A Ariana abriu um restaurante, porque ela cozinha como ninguém. Ela abriu um restaurante super gostoso lá no recreio, eu tô doida pra poder ir lá. Não só pra rever a Ariana, mas pra comer aquela humidinha dela. Quem nunca pegou receita da Ariana no Instagram, gente, segue ela lá. Cada receita maravilhosa dessa mulher, tudo que ela faz é gostoso. Enfim, a Ariana é modelo e nutricionista e agora é empresária e o Beto é modelo internacional. Além da profissão, eles têm várias coisas em comum e uma delas é a paixão pelo boxe. Na época do ensaio, eu descobri na entrevista com a Ari que o Beto já praticava há muito tempo boxe e que há poucos meses ele estava começando a treinar a Ari. E com essa informação, a gente já começou a desenvolver o tema de uma das produções do ensaio. Então, eu pedi pro casal trazer alguns acessórios relacionados ao esporte. Boxe, luva, short, enfim. E a Ariana, como uma boa grávida que se preze, esqueceu tudo em casa. E aí, gente, foi na loja aqui do lado. Graças a Deus, o estúdio, ele fica num shopping. A gente foi na loja do lado, pediu, pelo amor de Deus, pra eles emprestarem. Aí eles emprestaram pra produção e aí deu tudo certo. O grande desafio foi mesmo montar um ringue no estúdio. Gente, meu estúdio, ele não é tão grande quanto ele parece, não, né? Você sabe que fotografia engana. Então, o que que eu fiz? Eu peguei corda, tá vendo? Eu acho que aqui deve ter uns 5 ou 6 metros de corda. E no dia anterior, por isso que eu falo, gente, quando a gente faz coisa pra cliente que tem muita visibilidade, a gente tem que fazer antes as coisas pra ver se o trem vai ficar bom, pra chegar na hora e dar tudo certo. Porque lembra que eu falei do da Pocahontas? A gente tá numa vitrine. Fazer famoso é legal? É legal. Mas se você fizer um negócio, organização tabajara, vai ficar ruim pra você. Então, na semana anterior eu comprei a corda. 5 ou 6 metros de corda, tá? Uns dias antes eu peguei pra poder montar. Então, o que que eu fiz, gente? Eu peguei 3 tripés. 3 tripés normais. Tem um tripé aí? Tripé. Peguei 3 tripés como esses. Coloquei um peso embaixo pra poder segurar. E aí eu contornei os 3 tripés em forma de triângulo com a corda. E passei 3 vezes. Imagina aqui. Tem um tripé aqui na ponta, tá? Um tripé aqui e um tripé aqui. Então ficou assim. Gente, eu vi muito MacGyver, né? MacGyver. MacGyver era maravilhoso, né? MacGyver ensinou muita coisa pra gente. Inclusive no capítulo 54. Mentira. Então, ó, gente... A gente colocou lá esses tripézinhos, tá? Botou o pezinho e aí iluminou. Como a gente iluminou? Vocês vão ver muito que em foto de esporte a gente usa muito luz de recorte. Por quê? Porque a luz de recorte, gente, ela vai valorizar o tônus muscular do atleta. Então eu quis trazer essa luz de esporte porque tinha tudo a ver. Era boxe e tal. Então o que eu fiz? No triângulo que a gente fez do ringue, a gente colocou um tripé aqui, tá? Com uma tocha e uma panela. Eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Já irem memorizando o pessoal que tá começando aí a fotografia de estúdio. A gente colocou uma panela, tá? Com uma tocha virada para o casal. Então o casal tava aqui, a tocha tava aqui, tá? Sem nada. Só a tocha direto. Colocamos dois tripés. Um em cada ponta do ringue. Então colocamos um tripé aqui. E aí esse tripé vem com a panela mais o bandor. Lembra, gente, que eu falei que eu adoro bandor. Vocês vão ver muito aqui no canal e tal. Então, bandor aqui da Marco, na tocha da Marco, lá na hora. E a gente direcionou a luz. E aí eu coloquei em cima. Coloquei duas tochas dessa. Uma pra cá. Porque aí eu consegui, consegui iluminar o cabelo. Tá vendo a parte aqui da foto? Tá o cabelo iluminado. Aqui tem uma linha de luz passando pelo braço da Ariane. Né? Aqui no contorno. Então, isso tudo é a luz que tá na lateral. E coloquei outra luz na outra ponta. Tá? Pra iluminar o Beto também. E aí essa luz também iluminou o cabelo do Beto. Iluminou o tônus muscular do Beto. E na frente, gente, eu usei o Beauty Dish. Se você não tiver o Beauty Dish desse lado, né? Se você não tiver o Beauty Dish branco, gente, pode ser o Beauty Dish prata com a calcinha difusora. Tá? Ok? Vai dar o mesmo efeito. É uma luz mais, mais suave. E o Beauty Dish, como eu falei pra vocês, é uma luz de moda, tá? É uma luz de beleza, que a gente usa muito pra moda. E ele dá um aspecto super bonito na foto. Ele traz bile pro corpo inteiro. Isso daqui é uma beleza, tá? Se você não tem uma, por favor, entra no site da Mako. Se você tem tocha da Mako, deve ter, que é a melhor que tem. Você já vai lá e compra o meu G3, tá? Porque minhas tochas são todas G3. Do... Do trenzinho. Então, anota aí. Vamos recapitular. Usamos quatro tochas de luz. Primeira luz, que é a luz principal, foi com o Beauty Dish, tá? Na frente eu usei o branco. Mas se não tiver o branco, pode ser o prata com a calcinha. Tá? Calcinha difusora, ok? A parte de trás, foram três tochas também. As três com panelas. Só a do meio, que a gente usou sem o bandor. A gente usou direto atrás do casal. E as duas laterais, a gente usou o bandor pra poder direcionar mais a luz, tá bom? Fazer aquele feixe de luz aí no Beto e na Ariane. Além disso, o que a gente fez? Vocês viram que tem uma coisa meio nebulosa no fundo? É porque a gente usou a máquina de fumaça. A máquina de fumaça, gente, ela vai dar esse aspecto de uma luz mais difusa. Então, como a gente queria alguma coisa que remetesse a ringue e tal, a gente trouxe a máquina de fumaça e deu esse resultado e ficou super bonito, tá? Além disso, pra produção, gente, porque a gente teve que ressaltar esses corpos lindos dos dois. Então, a gente botou um óleo. Um óleo, um óleo de amenda que você compra, seis reais na farmácia. A gente botou óleo neles pra poder ficar brilhando. Bronzeou bastante, né? Lógico, porque eles já são bem bronzeados. Eles frequentam bem a praia. E deu esse aspecto lindo da foto. Vou mostrar pra vocês a foto em RAW agora, que é a foto sem edição e a foto com edição, pra você ver que uma luz linda, gente, poupa bastante trabalho de pós-produção, tá bom? E o legal, gente, essa foto, ela teve muita repercussão, esse ensaio. Foi muito bacana. E a gente saiu na revista Marie Claire com ela. E eu fiquei muito lisonjada, porque foi a primeira vez que eu havia saído na revista Marie Claire. E a revista Marie Claire é uma revista tão conhecida aqui no Brasil quanto internacionalmente. Então, essa é uma revista muito conceituada, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio Por Trás do Clique. Queria muito pedir muito pra vocês deixarem uns comentários aqui, sugestões de pauta pra gente, pra que a gente possa criar mais conteúdo e conteúdo funcional pra vocês, tá bom? Antes de você terminar esse vídeo, por favor, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal. E além disso, se você é apressadinha, ansioso, quer receber antes de todo mundo, Então, por favor, gente, se inscreve aqui que você vai receber antes de todo mundo por e-mail, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. E aí E aí